Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Electronic Arts. Lá no canal do Nidote, ou Dodinho, ou enfim, a mesma pessoa, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Bom, não sei o que se trata disso, pelo menos parece alguma coisa de eletrônica, enfim. Bom, eu vou ver com vocês agora, beleza? Com certeza! Ah, vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react. E claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Aaaaaah! A Eletronic Arts conseguiu um feito histórico que nenhuma outra empresa jamais conseguiu. Ganhar o prêmio de pior empresa dos Estados Unidos. Duas vezes seguidas. Mas como pode? A EA faz tantos jogos incríveis! Antan, Star Wars Battlefront, Mass Effect Andromeda, Catwoman, Need for Speed Payback, G.I. Joe, Made in NFL, FIFA, FIFA 2, FIFA 3, FIFA 4, FIFA 5, FIFA 6, FIFA 7, FIFA 8, FIFA 9? Mano, quantas de FIFA, gente? Vai dar 2030, vai ter gente jogando FIFA. Isso vai parecer loucura, mas isso é tão mal entendido. A EA tá há anos luz à frente do seu tempo. Eles gastam milhões pra fazer um jogo incrível e depois eles fazem uma reunião pra decidir qual a melhor forma de destruir esse jogo. E eles sempre têm ideias incríveis e revolucionárias. Como iremos destruir esse jogo? Que tal colocarmos itens essenciais para o funcionamento do jogo em caixas que precisam ser compradas com dinheiro real? Apressar os estúdios pra lançarem jogos cagados e depois demitir todo mundo? Já sei! Que tal a gente picar o jogo em vários pedacinhos e depois vendermos em forma de DLC? Isso é fantástico! Você será promovido! Por que a gente só não ouve os nossos consumidores e lançamos um jogo completo do começo ao fim sem microtransações e mardas do tipo e pensamos pra um longo prazo ao invés do lucro imediato? Meu Deus! Como é que ele conseguiu falar isso sem respirar, gente? Ih, rapaz! Vamos matar ele? Nossa! Em 2019, EA foi julgada pelo governo opressor da Bélgica sobre as lootboxes. Você considera lootboxes como uma fecha ética dos seus jogos? Então, o que nós vemos é como mecânica de surpresa. E então, é algo que tem sido parte de brincadeiras há anos. Se é Kinder Eggs, ou Hatchimals, ou LOL, surpresa, é bem ético e bem divertido. Oh, meu Deus! Vamos bancotar a Nestlé e o McDonald's por vender lootboxes? Eu era cego, mas agora estou enxergando graças à EA. Não são lootboxes, são mecânicas de surpresa. Assim como não é assalto a banco, é saque surpresa. Não é pedofilia, é acesso antecipado. Não é sequestro, é adoção surpresa. Não é pirataria, é desconto surpresa. E essas piadas não foram roubadas, elas só foram eticamente compartilhadas sem permissão. A EA tem uma política incrível para salvar seus fãs das garras das empresas opressoras. Eles compram vários estúdios, apressam eles para os jogos serem lançados mais rápido, porque é claro, os fãs não podem ficar esperando. Então, quando os jogos ficam uma merda porque foram feitos com pressa, a EA demite todo mundo e fecha o estúdio. Eles merecem uma salva de palmas pelo respeito ao consumidor. A EA, na verdade, é o Thanos e ela fechou vários estúdios opressores para manter a paz e o equilíbrio no universo. Nunca vou falar. Westwood são todos estúdios incompetentes que foram fechados pela EA. Quer um exemplo de um jogo de sucesso aos olhos da EA? The Sims 4. Um jogo que tem mais DLCs do que você tem de tempo de vida. Vida sustentável, vida universitária, reino da magia, Stranger View, coleção de objetos, vida compacta, ilhas tropicais, rumo à fama, estações, gatos e cães, meu primeiro bichinho de coleção de objetos, numerais... Se você quiser ter uma vida no The Sims, primeiro você tem que ter zerado a vida real. Que tal voltarmos em 2017, onde IA teve a brilhante ideia de pegar o Battlefield e colocar a skin de Star Wars e chamar de Star Wars Battlefront 2? Eita porra, o robô tomou um headshot. Ai porra, vai explodir. A nave pequena ficou grande. Darth Vader capeta. Darth Vader capeta tretando com o bebê biota só que velho. Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader mulher. Darth Vader brancos. Darth Vader. Espada RGB. Darth Vader. Ué? É... Eu preciso comprar uma caixa pra ter a chance de ganhar o Darth Vader? Mas eu já paguei 60 dólares pelo jogo. A IA é uma visionária. Ao invés dela te dar o peixe, ela te vende uma vara de pesca e te cobra pra ensinar a pescar. Se você quiser desbloquear os personagens como Darth Vader, Luke Skywalker ou qualquer porcaria desse filme de merda que todo mundo gosta, você precisa jogar por 40 horas ou então comprar loot boxes pra ter a chance de ganhar eles. E eles disseram isso com a intenção de proporcionar. Os jogadores um sentimento de orgulho e realização ao desbloquear diferentes heróis. E esse comentário no Reddit até entrou pro Guinness Book, como o comentário com mais downvolts da história. E eu até comprei um Guinness Book e peguei esse recorde e fiz um quadro com esse feito histórico pra eu acordar, olhar pra parede e me lembrar todos os dias da minha vida. De como eu tive o sentimento de orgulho e realização ao desbloquear diferentes heróis. Em um pouco mais de uma década, a IA conseguiu destruir o Battlefield, o Dead Space, o Mass Effect, o Anthem, o Dragon Age, o Sin City, o Spore, o Medal of Honor, o Burnout, o Ultima, o Titanfall, o Battlefront, o Command Conker, o Dungeon Keeper, o Need for Speed e o FIFA, que já era uma bosta. Baneu um país, decidiu a final de um campeonato com Joaquim Po, colocou vírus no computador dos consumidores, foi processada por uso indevido de imagem de jogadores de futebol, fechou a Visceral Games, a DreamWorks Interactive, a Pandemic, a Maxis, a Bullfrog, a Blackbox, a Playfish. E agora decidiu se afundar de vez na lama, colocando o diretor do FIFA pra supervisionar seus principais estúdios. Parabéns, Electronic Arts, você conseguiu destruir tudo que você colocou à mão. Uma salva de palmas, gente. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! E cara, essa Air Games, hein, mano. Caraca, quando eu lhe falei Electronic Arts, eu não sabia que Electronic Arts era da EA Games. Então, desculpem aí, gente. Essas siglas aí eu não sei não. Ah, merda. Ah, querendo maco. Bom, gente, é complicado, mano. Falar de empresas de jogos aí, mano. Na verdade, falar de qualquer empresa hoje é complicado, mano. Mas essas daí, desse ramo, os caras sabem como apertar ali no último suspiro para tirar dinheiro, tá ligado? E essa daí do Star Wars aí, do Battlefield, sei lá, para você conseguir ter a chance, ou seja, talvez conseguir, tendo que pagar mais já é complicado, mano. Vai cagar no mato, mano. Eu ainda estou entrando nesse mundo de jogos aí, não são todos os jogos que ele falou que eu conheço. Esse do Battlefield, por exemplo, só conheço de ouvir falar. Algumas pessoas falam bem e tal, mas eu nunca cheguei a jogar. Mas, cara, se foi isso tudo aí, meu Deus do céu, tudo escreve. É isso, meus avôs ficando por aí. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem nos comentários os outros vídeos dele ou de outros canais que vocês querem que eu assista, tá bom? O link desse vídeo do Unidot estará na descrição para vocês irem lá deixar o like, o cara que ele merece. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu.